Assuma o controle com a nuvem. Assuma o controle com a nuvem. Assuma o controle com a nuvem. Você tá com a bola toda, hein, cara? Muito bom. Muito legal. Cara, antes da gente sair conversando aqui, eu pedi pro Mandíbula falar quem que mandou pra gente aqui pra gente já poder beliscar e já bater papo. Você conta pra gente, Mandíbula? Eu vou colocar aqui na tela. Beleza. Quem mandou pra gente hoje foi o restaurante Tia Lourdes, tá? O arroba dele já tá na tela, mas pra quem tá nas plataformas de áudio é arroba restaurante Tia Lourdes oficial. E o Lourdes se escreve L-O-U-R-D-E-S, tá? Eles são um restaurante tradicional de feijoada e torresmo aqui em Taboão da Serra. E hoje a gente tem torresmo e caldinho de feijão. Muito legal, cara. Eles têm outros pratos também, cara. Eles têm um filé paramediana muito bom. E o slogan deles é maravilhoso, cara. Eles falam que torresmo é melhor que muita gente. Torresmo na veia. Muito bom. Muito bom. Aproveitar também e agradecer a nossa super patrocinadora, a Accenture, né? Empresa muito legal, que eu tô cada dia conhecendo mais. Tem muitas coisas interessantes. Uma das coisas muito legais que eu descobri outro dia é que o David Droga, que, cara, é o criativo hoje mais famoso, de maior destaque no mundo. O cara que mais ganhou canis, né? Que é o maior festival de criatividade. Hoje ele é CEO da Accenture Song, né? Então, os caras realmente estão bem, cara. Muito legal. Cara, eu vou botar pra cá esse aqui, que acho que esse aqui vai ser mais fácil de comer do que esse gigantão aqui. E eu quero experimentar esse caldinho de feijão aqui. E esse molho... O que é esse molho aqui, Mandíbula? Cara, é molho de goiaba. Puta, bom, hein? Deve ficar bom isso aqui. Eu já bilisquei antes, escuta o resmo, e você é muito esperto. Escuta, meu. Como é que você virou especialista em stop motion? Foi uma coisa que você já gostava? Você caiu sem querer? Olha, é muito louco, né? Porque, assim, eu fiz física antes de fazer cinema. Física? Física. Bom, é assunto bom aqui. Tem bastante físico aqui. É, cara. Tem umas mulheres bem punk, cara. Você tem que... Eu fiz física. No terceiro ano, eu falei, cara, eu quero fazer... Eu já ficava ali no universo do cinema, tinha vontade de trabalhar com cinema. E eu falei, cara, cinema é minha praia, vou pra isso. No segundo ano do curso, eu fiz um curso de cinema lá na ECA, que era live action, não animação. E no segundo, terceiro ano, a gente tinha um projeto que era fazer um exercício de filmagem. Na época, a gente ganhava um rolinho de película, 35. Tipo, dava uns dois, três minutos. Eu pensei, pô, o que eu vou filmar? O que eu vou filmar? Já vinha assistindo muita animação e gostava muito de quadrinho. Falei, o mundo dá essa volta por isso. Cresci lendo quadrinho, desenhando. Sempre isso estava ali na minha vida. E eu falei, cara, vou fazer um exercício, já que é pouca película, vou fazer um projeto de animação que dá pra eu filmar dois, três minutos e ter essa experiência de estar num set de filmagem. Gostava, né? O meu universo de animação sempre foi muito de ver filmes stop motion. Tinha a minha grande referência na época eram os filmes Frankenstein Punk e Garota das Telas, do Cal Hambúrguer e da Lili Fonseca. Do Cal. É. Mas essas foram as primeiras referências de stop motion? Cara, primeiras referências do Brasil, assim, né? Quantos anos você tem? Desculpa perguntar. Eu tenho 50. 72. Você deve ter tido as mesmas referências que eu, então. Mil Mal. Mil Mal. Bota aí na tela as primeiras referências aí. Eu trouxe pra mostrar aqui as três primeiras coisas que eu vi. Mas você sabe que Mil Mal, pra mim, é o que me pegou, sabia? Ó, esse é do... Ah, Hair Housing. Eu não lembro o nome desse filme, mas ele tinha essa luta de esqueletos que era um negócio... Não, é incrível, né? É, é. E que era uma coisa que na época foi, assim, a perfeição do movimento era muito assustadora. É, e tem uma coisa muito louca que eles faziam animação sem ver o que tá animando, né? Porque eles não tinham retorno. Não tinha. Que é película. É, você não tinha um videoassiste, como hoje, que o animador tá ali com o computador do lado, um programa e tá mexendo. E ele consegue ver, inclusive, vai, volta, vai, volta. Você vai, você posiciona. Esse curtinha que eu fiz, minha primeira experiência foi nesse esquema, que era película, montava na câmera, fechava o visor da câmera e vamos lá. Então você vai guardando o movimento na cabeça. Conforme você vai movimentando, só que você tem que ter um registro ali do que você tá fazendo, né? Tô mexendo, erguendo o braço, esquerdo, virando a cabeça pra direita, sabe? Você tem um processo alimentar. Tipo um roteirinho, assim, como uma receita de bolo. É, e só que tem que, você não tem um preview pra ver o que você mexeu. Então tem hora que você tá no meio, depois de 50 frames, você fala assim, será que eu já ergui o braço? Será que eu ergui nesse frame? Cara, eu não ia conseguir fazer isso nunca. Porque eu ia justamente até isso. Putz, será que eu já mexi na perninha ali? Ele desenvolveu, né? Eles usavam uma técnica, tipo umas ponteiras, assim, uns arames, pra você marcar onde tava e levar pro próximo frame. Sei. Mas era a base que a pessoa tinha. Mas às vezes você tá mexendo 50 pontos. Em escultura se usa muito isso. Ah, pra até... Pra fazer a comparação do modelo em argila, pra peça de... Exatamente, é. Pra você ter o registro anterior, né? Então você coloca ali na posição, você sabe exatamente onde tava. É. Muito legal. Mostra os outros dois aí. Ah, esse é o... Como é que chama? Fura de Titãs. Fura de Titãs, claro. E essa avezinha... Eles tiveram várias coisas, né? Os monstros todos. Mas essa avezinha, pra mim, era o mais impressionante. Essa corujinha. E aí tem o Mio Mal também. Putz, esse é um negócio que conquistou meu coração, cara. É incrível, né, cara? É. E esse era muito legal, porque ele era de massinha mesmo. É. E eles faziam as coisas de ele virar, né? Virar uma geleia, volta. Tinha uns efeitos muito... São uns morfes ali, né? Agora tem uma coisa muito louca, vendo isso aqui, é como a animação stop motion, ela tem uma memória afetiva muito forte, né? Porque você tem um contato ali também. Todo mundo brincou de massinha um dia na vida, né? Não, isso era muito legal. Era italiano, né? Italiano. E a musiquinha era muito boa também. É. Ô César, eu ia falar só mais pra frente do Bob Cuspe, só que como a gente vai melecar a mão aqui, eu não quero cometer esse pecado, eu vou pedir pra você mostrar o Bob pra gente antes da gente ir pra outros assuntos aqui. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Esse aqui é o meu último trabalho, né? É um longa, né? Assim, já foi uma epopeia fazer, né? Legal. O dossiê era um curta-metragem da obra do Angeli, né? E o dossiê andou super bem com o Angeli, conversando um dia, a gente falou... Ele sugeriu, ele falou, pô, o Bob Cuspe daria uma história comprida, sabe assim? Daria uma história longa. E aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a matutar um projeto que poderia virar longa. Eu acho que naquele momento, isso foi em 2012, 2013, possibilitou a gente a começar realmente a vislumbrar a realização de um longa, né? Então, só pra ter uma ideia aqui, esse é um boneco todo articulado, né? Assim, ele é feito com esqueleto que a gente chama de ball joint, tem as esferas aqui dentro, como se fosse um sanduíche de metal, que permite você mexer e posicionar o boneco, né? Conforme você vai animando, quer dizer, é um boneco que funciona muito bem. Os dedinhos, você tem arame, né? Tem arame. Os dedinhos são assim, ó. Aqui tem o exemplo de uma mãozinha, né? Ah, legal. Deixa eu ver aqui. Boa. É. O ball joint é esse pulso, né? Esse pulso é uma esfera que permite você ter mais precisão, né? Legal. Agora, dedo pela escala, a gente acaba optando por arame, que tem uma precisão de animação, né? E o boneco, para fazer o lip sync, que é o sincronismo labial, né? Assim, fazer o boneco falar. E as feições todas, né? É. E as expressões, a gente optou em usar a animação por substituição. O que significa isso? A gente tem uma sequência de bocas impressas, né? Não só... Você consegue posicionar o maxilar, né? Os dentes. E também você consegue trocar, inclusive... Olha, ele troca a expressão da sobrancelha, né? E aí você vai, durante a animação, você vai trocando essas peças. Eu tinha aquela boca fechada, eu posso pôr uma boca aberta aqui, do Bob Bravo. Mal encarado, como sempre. E aí você tem um neodímiozinho em algum lugar para grudar espaço, né? Exatamente. A gente usa um super imã, a cabeça tem um metal, e isso permite posicionar, né? Com um certo registro, assim, né? Porque na animação é isso, assim. Aqui a gente, às vezes, olha até igual, mas você vai olhar no vídeo, mexeu um milímetro, faz diferença. Então o animador tem que ficar posicionando ali. Muito legal. E quanto mais precisa essa cabeça, você começa... Você tem uma animação mais rápida, né? Eu não imaginei que ele era tão grande. Pode tirar a mandíbula dessa tela aqui. Eu vou te contar porque a gente fez um Bob tão grande. Essa escala não é uma escala tão comum da animação. Mas a gente parte da menor coisa que você está usando na animação. Por exemplo, sei lá, você quer um dedo com unha, com detalhes, então você não pode fazer um boneco muito pequeno, senão você não consegue modelar aquilo. Mas no nosso caso, a gente tem a história do filme, a história em que o Anjali decide matar o Bob Cuspe, né? O Anjali é famoso por matar seus personagens. E ele resolve matar o Bob devorado por Mini Alton John, os mutantes, né? Porque qual seria a pior morte para um punk, né? Assim, devorado pelo pop. E os Mini Alton John são pequenininhos. Então a gente... Ele meio que ditou a escala do filme, sabe? Entendi. A gente tinha que ter uma modelagem ali que encaixasse no... Muito legal. É. Agora vamos sair comendo agora. Vamos lá. Deixa de ladinho aí. Depois eu vou lavar a mão, vou brincar com ele aqui. Opa. Nós vamos botar alguma coisa na sua comida. Para dar um sumiço nesse boneco aí. Você chegou a usar massinha ou não? No começo, sim. O rosto a gente fazia na massinha e ia modelando as expressões. Mas o processo de animação é muito lento, né? Porque daí vira uma modelagem no set. E que, diferente de você estar com uma modelagem aqui na mão, assim, que você está manipulando, vira para cá, você está com um boneco fixo. Então, às vezes, você tem que modelar meio sem ver o que você está fazendo direito, porque você tem câmera, você tem um cenário que você não pode esbarrar. Então, o processo vira assim, animar um segundo por dia, sabe? Não, e imagino também, luz deve derreter a massa. Exatamente. Puta, é um inferno, né? É, o calço, sim. E fica os polegares também, né? Fica, é. Mas tem o charme, né? Eu acho que, fazendo uma analogia meio besta, é muito parecido a quem gosta de vinil ainda, né? Da sujeira do ruído. A coisa física. É, eu acho que tem um... Essa sujeira da mão, do dedo, acho que também tem um lado legal. É, eu acho que o stop motion, inclusive, eu gosto do stop motion que tem uns errinhos, né? É, eu também. Você tem uma coisa lisa, perfeita, assim, que vai para um 3D. A gente é muito fã, cara, de stop motion. Deixa eu mostrar um negócio para você. A gente tem o Forquinho, né? Que é o nosso... Nosso... Mascote. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz uma armadura. Demais, hein? Armadura tradicional, né? De... De... Convencional de stop motion. Uhum. Quem fez essa armadura foi o Antônio Oliveira. E aí eu pedi para o Samuel Batista, que você conhece, o Samu. Claro. Bota... Bota... Ó, tem um retorno ali para você ver. Bota o Forquinho... Deixa eu tirar ele da tela. Porque ele não pode aparecer os dois aqui, peraí. É Inception se aparecer os dois. É, não. Bota aí o Forquinho fazendo propaganda da Accenture, do nosso patrocinador. Olha lá. Então, no meio do programa, às vezes ele entra, às vezes pede subscribe, aí ele mostra o logo da Accenture. Que demais, hein? Quem animou? Quem animou foi o Samuel Batista. Muito bom. Ficou muito bom, né, cara? Legal. E... Agora, cara, o quanto... Eu sei que é trabalhoso para caramba, mas se a gente comparar com um filme tradicional, é mais ou menos trabalhoso. Porque eu imagino que deve ter essas facilidades também. Do stop motion? É. Por exemplo, você tem que fazer isso em ambiente indoor. Então, você controla a luz. Você não tem ator, que facilita de um lado, dificulta do outro. Tem o animador. Tem o animador. O animador é complicado? Também é um artista? Não, mas é. Ele está atuando ali, né? Ele está criando, dando o acting para o personagem, né? Mas você diria, quais são as coisas que seriam mais fáceis ou mais difíceis em comparação ao filme tradicional? Você sabe que... Eu sempre penso o stop motion muito próximo a um filme tradicional, que é o filme live action, um filme com atores, né? Porque você tem uma situação real. Você está num estúdio, você constrói um cenário, você monta uma luz pensada nesse espaço, né? Real. Você tem uma câmera, você tem uma pessoa ali manipulando. A diferença é que, ao invés de dar o hack na câmera ali e gravar a 24 quadros por segundo, o animador vai criando esses frames um a um, né? Então, assim, é quase um live action em slow motion, assim, sabe? E eu acho que é isso que mais me interessa desse universo do stop motion, que você está vendo a coisa e está lidando com o mundo real. Tem, sim, essas facilidades. Claro, está com o animador, está com a equipe reduzida. Eu acho que a filmagem... Eu já participei de trabalhos em live e é uma loucura, né? Assim, a gente filma um longa em dois, três anos com uma equipe de vinte pessoas. Num live se filma em oito semanas com uma equipe de duzentas, sabe assim? Então, para quem gosta da loucura ali, muda a câmera, vira, troca, é essa a pegada do live. O stop motion é mais zen, né? Você prepara, você monta. O animador, às vezes, fica uma semana fazendo o mesmo plano, sabe? Você enquadra um plano de, sei lá, quinze segundos, uma animação difícil, ele vai fazer três segundos por dia. E repetir uma cena é muito complicado, né? Tipo, não gostei, puta, queria mais para cá, mas não dá, né? Não dá, é. Não, dá, você pode. Só que você tem que contar com esse risco, né? Você joga todo esse trabalho de dias ou de semanas fora, né? É, mas você sabe que agora na pós, né, contando aqui uma historinha, eu conversei com o animador que fez o filme do Wes Anderson, que é um diretor de live, não de animação, e ele dirigia à distância, ele começou a sacar que na pós-produção ele podia montar algumas situações. Então, os animadores ficavam o pé da vida com eles, porque ele fazia o personagem andar olhando para a esquerda, agora faz olhando para a direita, que da hora, depois, na montagem, a gente vê como é que faz isso, sabe? Claro que numa estrutura grande, você tem essas possibilidades, mas o ideal na animação é você tentar ser o mais preciso, inclusive a ponto de contar frames, né? A gente não fica dando um segundinho de margem para o montador depois ajustar o corte. Você já faz assim, tem três segundos e dez frames, sabe? E vai ser isso, porque se você considerar que um segundo de ponta para cada plano, num filme inteiro, você vai ter animado alguns minutos a mais da animação, assim. E vocês fazem quantos quadros por segundo? No longa a gente trabalhou a doze. Então você não pode nem fazer a gambiarra depois de dar uma acelerada? Não, não. O que a gente faz... Se você fizesse a mais quadros, você teria essa margem também, né? Puta, dá uma... Mais devagar, mas dá uma acelerada. Você dá uma trabalhada no tempo, né? É, mas a gente não costuma fazer isso porque vira um caos na montagem e depois na pós-produção. O ideal é você já ter isso claro. O que a gente faz a 24, no filme, a gente fazia os movimentos de câmera, porque daí ele fica mais liso, né? Você vai fazer um trevre, né? Que é a câmera andando num carrinho. Ao invés de ir a doze, na tela de cinema, aquilo vai dar aquele batimento. Sabe quando a gente vê que a imagem está muito perto, né? Porque é uma maquete, qualquer deslocamento seja mínimo, já é significativo. Então a gente anima a 24 e vai animando o personagem a doze, assim. E câmera vocês estão animando na mão também ou vocês estão usando o computador? A gente está usando... A gente... O nosso Samuel aí, que foi o que cuidou disso, a gente fez uns motions muito simples, usando o plaquinho de Arduino, motor de passo... Arduino aqui, ó. Homenagem ao Arduino. Isso, Arduino, motor de passo, tem a parte mecânica, né? Que daí você constrói um trilho com um parafuso roscado e que permite fazer o movimento. Uma dolezinha e ele controlou no Arduino para fazer um motion control. É, a gente fazia trevere, pan, tilt, foco, até ajuste de foco que você consegue montar esse kitzinho, assim. Não é muito simples porque demora preparar a cena, mas é uma mão na roda, né? Porque antes a gente usava uma régua de papel, assim. É, não, porque eu imagino que a câmera, teoricamente, ela é parte menos artística, né? Você vai mandar ali fazer um movimento, você consegue programar esse movimento, você não precisa dar a mão de um artista para fazer esse movimento, né? É, mas antes de animar, você faz no programa, você ajusta esses... Ah, sai acelerando, vira... Tem um... Tem que ter uma habilidade ali para controlar, sabe? Mas já é uma coisa a menos que o animador não precisa estar pensando na hora, né? Sim. Então, você antecipa um trabalho. Na verdade, eu acho que a animação é a gente tentar buscar um esquema em que você monte um set para ele fluir mais rápido possível, né? Como eu falei, a animação é muito lenta, né? Animar dois, três segundos por dia, tem que estar tudo andando bem, sabe? Senão você vai chegar a um segundo, né? É meio... Ô, César, e como é que é o clima durante? É silêncio absoluto? As pessoas batendo papo? Sala de cirurgia que o médico está com... Ou escutando música? Como é que é? Cada um de um jeito? Como é que funciona? Cada animador, porque no final, a hora que prepara o set e o animador vai ficar no set, ele praticamente fica sozinho. Ele entra lá no quartinho dele, lá no estúdio, e fica animando. Tem uns que gostam de ficar ouvindo música, podcast, ficam lá acompanhando coisa e trabalhando, mas é uma coisa que exige concentração, né? Então, eu acho até bom, assim, eu comecei animando também. Hoje, no longa, eu não consegui animar, porque você está ali lidando com uma equipe grande. Tem umas imagens dele aí, do Angeli, do Bob Cuspe. Está bom esse caldinho, né? Muito bom. E acho que nessas imagens tem também umas imagens tuas também animando, enfim. É o do Bob Cuspe. Não, imagino que cada um, então, tem um... Olha lá que legal esse. É. Ah, esse é do processo, né? Está vendo? Vocês filmam? Acho que é um vídeo esse, Mandíbula. Vocês filmam? É cena do filme mesmo, ali. É que o filme tem uma pegada que tem o lado documental, então a gente entra com o boom, sabe? A gente simulou como se fosse uma gravação. Na verdade, o filme nasce de uma entrevista com o Angeli, né? Eu fui, durante dois anos, entrevistando o Angeli, juntando o material do Angeli em crise com o trabalho dele, tentando... E aí a gente reproduz essa parte do filme, ela é meio um diálogo com a realidade dessas conversas que eu tive com ele, né? Sim. Então foi um processo de tentar até simular o que a gente tinha gravado no vídeo, sabe assim? Ah, esse é o menino Tom John. Muito bom. São bonitinhos, né? O César, dá o serviço. Onde que eu assisto? Eu já assisti, eu não lembro onde que eu vi. Tá. Ele está nas plataformas. Todas? Netflix? Não, plataformas de pay-per-view, assim, que você... Tá, então sei lá. Apple, Google, YouTube... Os de TV também, ou não? Tipo, Net, Viva, essas coisas? Ele está no Telecine, então ele está em cartaz dentro do Telecine e tem acesso no Globoplay, porque ele foi lançado na TV, foi lançado no Canal Brasil e depois estreou no Telecine. Muito bom. Muito bom. Ô, César, eu perguntei pra você o que mudava pra um filme convencional? O que muda no papel do diretor? Ah, diretor, né? Diretor, na verdade, é esse lidar com uma equipe e gerenciar uma equipe grande, né? Assim, quando você faz um curta, pra mim, essa experiência foi essa maluquice, né? Quando você faz um curta, você meio que está envolvido em tudo, né? Você faz o roteiro, você está animando, você está envolvido no boneco, ali você está no set, meio que uma equipe de poucas pessoas. Eu acho que como diretor, você tem essa responsabilidade de conseguir fazer a equipe andar bem e tirar o melhor da equipe, né? De cada um, assim. Eu acho que fazer um filme é um trabalho em conjunto em que você junta talentos, né? Que vão contribuindo pro mesmo foco, né? Porque, assim, às vezes você tem uma pessoa super talentosa, mas que esse talento não encaixa no filme. Então, saber direcionar isso, eu acho que é o papel do diretor, assim, extrair o que ele tem de melhor pro filme, né? Pode nem ser a coisa que ele mais... O assunto que ele mais gosta, mas o talento dele vem pra isso, sabe? Eu acho que esse é o desafio, assim, de... E de profissionais é muito similar ou não? Eu tenho o diretor de fotografia, eu tenho o diretor de iluminação, eu tenho... É parecido, né? Super parecido. Mesmo esquema... Inclusive casting, né? Porque você tem que ter locução nessa história. Você tem a voz dos personagens. Cara, você foi muito feliz nas escolhas. Já estava na tua cabeça. Como é que foi isso? Já, quer você falar das vozes, né? Olha, pra mim o Milha em Cortaz era o Bob Cuspe. É o Bob Cuspe, ele é... Sabe quem é ou não? Nós temos um especialista aqui em cultura pop. Cara, não sei. É o... 02 do Tropa de Elite. O Fábio do Tropa de Elite. Acho que é. Você me pegou. Mas ele é muito bom, esse cara. É, é. Impressionante, assim. A... A Laerte faz a própria Laerte mais uma personagem que a gente trouxe ela pela aproximação com a Angeli, né? Ela tá ótima. A Grace Janoukas que faz a Rebordosa. Que é da Terce Insana, né? Terce Insana. Essa mulher é a Rebordosa, cara. Ela é, cara. E a voz dela, cara. Eu já tinha trabalhado no Curta com ela. A voz dela é muito boa pra Rebordosa. E ela encarna, né? Total. Total. O jeito dela é muito bom, cara. É, eu acho incrível, cara. Quando a gente começou o Curta, assim, veio ela como referência, assim. Eu fui assistir o Terce Insana e ela fazia umas personagens que tão lexotã, assim. Já tinha uma pegada. Aí eu conversei ela e falei assim, não, eu tenho... Eu sou meio Rebordosa, assim. Aí você tem o... Paulo... Paulo Miklos fazendo os Irmãos Kowalski, que são dois personagens mais recentes do Angeli. É... E tem o Abujamra também que faz o... Rala Ricota. Puta, que ele também é... Ele é aquele... É perfeito também, cara. O Abujamra era o cara... O Abujamra fez a trilha também, né? O Abujamra era o cara que a gente tinha o texto gravado falando... Porque ele é um guru, né? O Rala Ricota é um guru... Quem que fez a trilha? Foi ele e mais um outro cara. Foi o Márcio Nigro. Que é o Nigro, né? O Nigro é meu amigo também. Puta cara bom também, cara. Nossa, foram incríveis, assim. Eles são muito bons, cara. A trilha tá muito boa também. E o Abu... O Abu... A gente tinha um texto gravado pro Rala Ricota a falar umas frases, pensamentos de um guru. E o Abu tinha mais umas quatro, assim, sabe? Cada vez que você tinha uma, ele soltava mais três, que a gente, inclusive, usou, assim, né? Nessa improvisação, acabou usando em algumas cenas, assim. Escuta, os bonecos. Quem que faz a modelagem disso? Você pega um artista... Quem modelou do longa foi o Olinto Tahara. Porque você tem uma dificuldade aí, desculpa te interromper, que é transformar o 2D no 3D, né? Porque esses personagens todos são 2D. Exatamente. O grande desafio era esse, assim, lidar com uma adaptação do 2D do Angeli, mantendo um diálogo, né? Porque, afinal, a gente tá lidando com uma obra ali super, né? Consagrada e construída. E como trazer isso pra animação stop motion. Então, tem um primeiro trabalho que é essa adaptação. Quem fez foi o diretor de arte, que é o Daniel Brusson. Então, ele que pegava e ia trazendo pro filme essas possibilidades de como a gente transforma esse desenho do Angeli, que o Angeli nunca desenhou pensando num boneco tridimensional, né? Sim. Ele desenha o nariz ali, a boca de lado e... É, e às vezes você adaptar isso no 3D é muito difícil. É muito difícil, né? E esse cara tava fazendo isso como? Em modelagem 3D? Não, desenho. Desenho? Desenho na mão. Aí desenhava as vistas, né? A gente chama de model sheet, que faz frente, o boneco de perfil, o desenho de perfil, né? De um lado ou de outro. E aí, com esse material, a gente começa a modelagem na mão. Parte do filme foi feita com modelagem na mão e parte foi feita no 3D. Mas aí você faz em argila, a primeira parte. Ou em massinha mesmo. Um clay normal. Um clay normal, assim. Pode usar um clay de modelagem, de escultura. E aí você tira o molde. Faz o molde. Tem até aqui o molde que dá pra mostrar também. Esse é o exemplo de um molde de mão, né? Deve ser a primeira vez que nós temos um molde de stop motion ao lado de... Primeira vez da história. Ao lado de torresmo. O molde é assim. Na verdade, você modela a peça, faz a matriz. Dessa matriz, você faz um molde que permite você fazer uma cópia de peças como o braço do Bob Cuspe e uma peça flexível. Daí você monta aqui o esqueleto, né? Essa armadura e faz a peça em silicone. Que legal. Que é flexível. Então, o processo básico é esse, assim, né? Sempre uma... Você faz uma primeira modelagem. Hoje em dia, no Bob, o desafio também foi trazer o universo 3D. Antes a gente fazia inteiro na mão, assim. Modelava na mão, fazia o molde, fazia a peça. No Bob, a gente queria ter mais uma animação mais realista. Então, se na mão você consegue modelar 15 boquinhas, 15 expressões, no 3D, a gente tinha 70 expressões diferentes e repetindo elas em as mesmas 70 com o Angeli falando feliz, com o Angeli falando triste. Então, no final, o personagem tinha quase, sei lá, 150 bocas, né? Pra troca e que permite você ter uma animação muito mais fluida, né? Assim, muito mais... Mas aí você imprimiu em 3D, é isso? Imprimiu em 3D, que são essas peças. E aí, isso aqui você está pintando na mão, né? Na mão. Então, isso aqui é um SLA, né? É uma impressão de resina. De resina, exatamente, é. E vocês pensaram em fazer impressos coloridos já ou não? Muito caro, né? Muito caro. Ó, peguei o Torres e me peguei na... Ah, que pecado. O diretor vai brigar com você. Ó, deixa eu te mostrar essa peça aqui. Deixa eu mostrar antes pra galera pra ver. Tá mostrando aqui, Madibula? Sim, sim. Ó, isso aqui é uma peça do Tobias Daneluz. Ele fez o 2D. E aí o Leek, o Alex Leek, fez em 3D. E essa eu imprimi numa impressora japonesa. Isso já é impresso assim, colorido. Colorido. É. Ó, que incrível, hein? Isso não está ainda na melhor resolução. Então, se você olhar nos peitos dela, você ainda consegue ver as camadas. Dá pra ver, né? É. Mas você consegue fazer, legal. Agora, tem uma questão que é o seguinte. Você não consegue manter a precisão de cor ainda. Os caras que estão fazendo isso lá fora, estão usando uma Stratasys, se não me engano, a J750, que é uma impressora bem mais cara. E aí os caras conseguem ter, inclusive, Pantone. Os caras fizeram uma parceria com a Pantone pra conseguir montar um profile de cor. Porque o que acontece? Quando você bota ali, a cor da boca tem que ter a mesma uma cor da careca dele, né? Sim. E aí, se você não tiver essa... Vai dar diferença. Você corrigir isso no computador, depois você vai ficar louco. Não, total. Até porque você está trocando, animando, né? É. Agora, aqui é uma peça inteira impressa, agora foi impressa em partes. Não, essa saiu de uma vez, mas você poderia fazer em partes como você fez aqui. Nossa, cara, impressionante. A única coisa que é assim, ela sai um bloco branco, que é o suporte, e aí você joga na água, essa parte branca, ele dissolve na água. Entendi. Aí fica assim. Essa peça não tem nenhum acabamento, a não ser a água pra tirar o suporte. Entendi. E dá pra deixar essa cor mais viva ou menos viva. É muito legal. Muito legal. É, porque quando a gente... Quando eu comecei a pesquisar, tinha uma impressora de talco, que faz, mas sempre ficava meio pastel a cor. Essa impressora existe ainda, mas ela tem um problema. O modelo fica muito bom, só que como esse talco, na verdade, é um tipo de gesso, na hora que você bota a tinta, ele por ser poroso, você não tem uma resolução na tinta. Entendi. Então, por exemplo, pra fazer o rosto não tem problema, mas pra você fazer um olho, onde você precisa daquela divisão muito clara onde que é o preto do olho e onde que é o branco, você não tem isso. Ele não faz linha dura, sim. E pra um boneco desse tamanho, fica ruim, entendeu? Entendi. Mas essa que você falou de gesso, ela é mais acessível. É uma impressora industrial ainda cara, mas você tem bastante no Brasil. Agora, a J750 da Stratus, eu conheço uma aqui no Brasil e está com uma startup. Então, mesmo que você quiser, você não consegue. E quanto tempo vai imprimir uma peça dessa? É rápido. Nós estamos falando de uma bandeja, estamos falando de 8 a 16 horas. Só que uma bandeja, você consegue fazer várias peças simultâneas. porque ela faz a camada inteira, né? Sim. Então, eu posso colocar várias peças e ela vai passando a cabeça que desenha. Essa é tipo uma jato de tinta. Só que em vez de fazer só no papel, ela faz em camadas. Ela vai subindo. É, ela passa o jato, depois ela faz a cura, entendeu? E vai fazendo. Então, é bem legal. Você tem muita gente usando isso lá fora, mas é muito caro. E a matéria-prima também? A matéria-prima é cara, a impressora é cara. Assim, não é que a impressora é cara, é uma impressora industrial. Para uma empresa comprar isso, não é caro. Sim. Sei lá, pegar uma... Para usar para fazer bonequinha. É, mas... O problema é que a indústria cultural aqui no Brasil, ela é complicada, mas para uma indústria não é um problema. É. Você sabe que a gente fez uns colecionáveis do filme? Ah, todas as esculturas incríveis, assim. E cadê isso? Pô, tem que... Vou passar, não, a gente fez rebordosa. É, não, ficou linda, só que ficou muito caro o posto. Por quê? A gente imprimiu, imprimi em partes, sei lá, um boneco tem 20, 30 peças. Ah, tá, mas você fez então como se fosse um boneco de stop motion mesmo. Não, ele é duro, ele é impresso rígido, mas ele é todo montável, é um kitzinho. A gente fez assim para poder pintar e não ter linha de pintura, de ter máscara, né, ter pincel. A gente fez, só que o processo de funilaria, vamos falar assim... Mas você não fez impresso em 3D? Imprimei-os em 3D, mas aí tem essa aposta toda de pintura e montagem da peça que leva muito tempo. O custo acabou ficando alto. Claro que a gente agregou, acabou trazendo uma escultura que é assinada pela Angeli, numerada. É uma peça de arte. É uma peça de arte. Mas se você quiser, depois eu vou te passar uns contatos para a gente tentar fazer pelo menos um de demo. Eu tenho o kit todo lá para imprimir. Boa, vamos fazer com os parceiros, tem um parceiro bom para fazer isso, cara. Agora, da rebordosa para o Angeli, teve aqui 14 anos? Em 2008. Você sentiu diferença tecnológica ou não? Tirando essa história da impressão 3D? Ah, senti. Senti. O dossiê eu fiz em 35, ainda era com película. Aliás, eu usei, não, usei câmera digital. As primeiras que estavam surgindo, porque a gente usa câmera fotográfica. Mas o software de animação era um software muito mais simples. Essa questão de usar movimentos de câmera chamava Dragon Stop Motion. Eu nem sei se ele descontinuou. Ele foi o primeiro software. Era um software super legal, né? Para quem animava sem nada, a hora que você tinha. Só que o Dragon, que é o Dragon Frame, que é o software de hoje, ele é incrível, porque é isso. Você pega um Arduino, joga um script dentro dele, você controla a câmera dentro dele, sincronizado com a animação que você está fazendo, sabe? Então, você tem um retorno muito preciso. Eu acho que pós-produção também ajudou, ajudou muito. Assim, o dossiê, na verdade, ele foi finalizado em 35, não foi finalizado em digital, né? Na época, a cópia, saía a cópia em 35, mas ele foi feito em digital. Mas só isso já dá uma diferença gigantesca, de você poder fazer isso. A edição não linear já é um absurdo. Exatamente. Isso facilitou. Esse uso do 3D, que eu acho que é inevitável, mesmo para o stop motion, eu acho que a gente tenta manter essa linguagem, manter o defeitinho, que eu acho que faz parte da linguagem do stop motion, mas o uso de 3D para você ter uma precisão de animação, precisão de modelagem, é uma coisa que veio para ficar, né? Você jogou usar 3D como peça final ou não? Não. Ou só como esse suporte? Eu faço a animação da boca e aí imprimo isso? É, não teve nada como 3D. Até a gente fez o Mate Painting, que é aquele cenário de fundo, a gente construiu os prédios, as montanhas, fotografou. Isso é muito legal. Aí foi composto assim na foto. Isso é muito legal. É. Mas era a proposta, né? Isso é que cada filme tem a sua pegada, assim. A gente falou, ah, vamos levar para uma linha, eu quero fazer uma coisa assim, física. E tem diferença, né? Porque você tem uma coisa de luz, do elemento ali, do acabamento, né? Que é muito difícil de você... Acho que tem uma memória afetiva também, né, cara? Porque, sei lá, eu lembro, quando você fala disso, eu lembro de Star Wars. É, porra. É incrível, né, cara? Óbvio que desde Chaplin já se fazia isso, mas digo, para mim, eu lembro muito disso, assim, essa estética Star Wars, de ter essa mistura. Mistura. O Harryhausen que a gente estava vendo no começo aí, ele usava o stop motion meio como uma pós-produção, né? Os caras queriam fazer alguma coisa de efeito, a saída era usar o stop motion, que eles usavam aquele esquema de espelho, que primeiro filmava o live, depois montava uns espelhos rebatidos e o cara animava. As cenas do esqueleto é assim, né? Legal. Impressionante, né? Muito legal. Cara, e você acha que o 3D tradicional matou o stop motion de alguma maneira ou não? Tirou muito espaço dele ou não? Eu acho que o 3D ocupou espaço, um grande espaço da animação, especialmente publicidade, no começo, né? Eu, eu, meu início foi em publicidade também, era onde tinha demanda para animação e tinha um ritmo. Claro que o mundo era outro, né? A gente pegava um trabalho de publicidade com 2, 3 meses para fazer, né? E depois... E com verbas boas. E com verba. Agora é impossível. Às vezes me ligam, assim, falam, pô, a gente queria fazer um filme stop motion, mas... Para quando? Para segunda-feira. Na segunda-feira. É viável, né? Você fala, pô, nem o látex, nem o silicone vai curar nesse tempo. Não dá tempo nem de imprimir o negócio. É por aí, cara, assim, é impressionante. Mas ocupou e eu acho que também o stop motion agora deu uma retomada, né? Mesmo na produção de longa, né? Assim, internacionalmente a gente vê filmes, a Laika, né? Pois é, mas eu não sei, como eu não estou nesse mercado, eu não sei se só a gente vê as coisas que de repente chamam mais atenção ou se de repente você tem volume nisso. O que eu tenho percebido são canais nas redes, sei lá, YouTube, TikTok. Meu, tem uns canais de animação de bonequinho mesmo. O cara não faz nem uma armadura bonitinha, nada. O cara pega um brinquedo, esses brinquedos são todos... Cara, tem uns que, meu, tem um que eu acompanho e chama Animist, acho. O cara tem milhões de views, né? E produz. Milhão de inscritos, milhões de cada vídeo tem milhões de views. E, cara, é sensacional, né? E ele pega os bonecos da cultura mais pop, né? E anima aquilo, né? E anima aquilo. Super-heróis, né? Não, tem umas coisas incríveis, assim. Eu acho que a coisa da internet, essa agilidade, porque você tem aplicativos de stop motion incríveis, assim, né? O cara já faz ali, sai, edita, né? Já sai o produto final. E isso possibilita uma coisa que eu acho que no começo tinha, que era assim, pô, é impossível fazer stop motion. Eu falei no início o Carl Hamburger e a Lili Fonseca fazendo o Frankenstein Punk. O que me motivou, de certa forma, foi assim, eu lembro que eu pensava assim, pô, os caras fizeram isso nos anos 80, sabe? Se a gente tá nos anos 90, sabe? A gente consegue fazer isso também, sabe? Assim, consegue trabalhar e fazer animação. Mas era uma coisa quase impossível, né? Fazer animação não era uma coisa pra gente, né? O mais recente que eu vi, que é um outro gênio também, cara, o Jarbas, né, cara? Fez muita coisa legal também pra publicidade também. Então, puta, a gente não quero ter ele aqui também. Mas, cara, sei lá, eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito. Agora, vamos lá. Você fez um monte de longa, né? Mostra algumas coisas que ele fez aí, Mandíbula, por favor. Tem uma de imagens dos primeiros stop motions dele. Eu queria, antes de falar do Angeli até, você tem, esse como é que chama? Esse é o primeiro que eu falei pra você. E esse é você na foto? Sou eu mesmo. Legal. Como é que chama esse? É o Chipluf. Isso eu consigo achar em Vimeo? Eu acho que tá no Vimeo. Legal. Foi meu, então, essa foi a experiência que eu fiz com aquele exercício de filmagem que eu falei com rolinho de película e esses personagens são da Laerte, os palhaços mudos. Sim. E eu criei uma ceninha, como era um exercício, não era nem pra ser um curto, era um exercício de filmagem, eu criei um duelo com dois palhaços que no universo ali da Laerte são dois palhaços que sacaneiam todo mundo, então eles armam um duelo no meio de um salum de faroeste, só que ao invés de um atirar no outro eles ficam atirando tinta. Você falou do Angeli, mas ela também ama matar personagem, né? Matou quase todo mundo agora. É. Legal. Pode mostrar mais aí. Esse é o Tempestade, que foi um curta que eu fiz logo depois do dossiê, do dossiê Rebordosa, que eu tinha feito o curta, o dossiê fala pra caramba, é entrevista, um monte de gente falando, aí eu falei, eu quero fazer um filme agora com um personagem só, aqueles, eu tô sempre ali buscando algum desafio, e que não tenha diálogo nenhum, assim. E ele, é que eu não sei qual adjetivo dá, né, mas ele me parece ser mais profundo. Ele é, né? Mais poético, sei lá, talvez. Eu não sei dizer qual adjetivo, mas até por essa coisa de ser um personagem só e sem fala. E você sabe como surgiu a ideia? Porque foi assim, foi um edital que da... Oh, meu Deus. Bom, da Petrobras, que é quem fazia edital. Não, 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 não. Era o da escola de inglesa da... Cultura? Era o que tinha o festival cultura inglesa, não era? Acho que era. É, cultura inglesa mesmo. É, a cultura inglesa tinha uns festivais grandes, sim. É isso mesmo. Obrigado. E tinha que ser inspirado numa obra inglesa. Um livro, uma música e tudo mais. Eu tinha feito uma viagem e estava estudando muito artes plásticas e estava vendo a obra do William Turner, um pintor que carrega muito na pintura de mar. Tem umas histórias que ele se amarrava no mastro e ia pintar no meio da tempestade ou pelo menos ver como funciona a tempestade para estudar a luz. e eu estava nessa onda, que é uma coisa já dramática por si só, né? Você chegou a se amarrar no mastro também? Não foi para tanto, mas aí o desafio era o seguinte, eu quero fazer um stop motion com o mar. Como é que eu animo o mar? Como é que eu crio o mar? Porque stop motion tem que ter um controle sobre os elementos, né? Não dá para animar água, não dá para animar fogo. Sim. E eu estava nessa onda de pesquisar a imagem e eu acho que o filme caminha muito mais para uma coisa estética, né? Assim, de você pensar em como resolver essas situações com stop motion. Então, eu acho que o filme ele trabalha mais nessa onda de estar preocupado com o resultado da imagem do que com a própria história. E aí é um barulho solitário ali, né? Indo em direção a uma amada, né? Tem todo um romantismo ainda, assim. E foi essa a pegada. E o mar foi muito legal porque foi essa pesquisa de como resolver. A gente acabou fazendo uns tubos que são circulares de fibra de vidro, sabe? Assim, translúcido. Então, a luz vem por baixo. E o mar em si, o que que é? O mar foi o seguinte, são tubos como se fosse um tubo de água, assim, curvo. Não, não, isso eu entendi, a mecânica. Mas o que que é o verde aqui? É um pano? O que que é isso? Não, é um celofane papel filme enrolado meio aleatoriamente e passado tinta acrílica, assim, tinta vitral, sabe? E o resto você dá acabamento com a própria luz. Com a própria luz, é. Teve uma pintura de luz que quem fotografou foi o Alziro Barbosa, que também é o fotógrafo do Bob Cuspes. E a chuva? A chuva foi pós, mas foi animado 2D. 2D. E aí já foi um preciosismo, né? Poderia ser uma pós básica, assim, mas aí a gente acabou animando a nuvem, é algodão, assim. Legal. Tem mais algum aí, Mandibu? Esse é um outro curta chamado Giz, que é um curta meio experimental em que a proposta era misturar stop motion dentro do live action. Então a gente fez cenas do filme na Avenida Paulista, a gente pediu autorização e filmou no onde hoje é a ciclovia. A gente pegou ali a esquina com a brigadeira e montava o set ali. Então o boneco ia sendo animado e os carros passando em time lapse, assim. Então tinha uma situação. Legal isso. E a luz batendo, né? A gente até pensou, será que faz em pós? Mas o reflexo que dá dos carros passando da luz, o olho do boneco, era a proposta e foi meio essa busca. Legal. Imagino que seja um desafio também se animar ali no meio da rua, né? Foi. Quem animou foi o Fabio Amarge. Esse projeto, eu tinha chamado ele, eu estava começando uma série e foi um desafio. Tinha que pegar escurecendo, trabalhar até meia-noite mais ou menos, né? Não dá para esticar muito e pegar o trânsito ali, assim. Legal. Muito bom. Cara, e do... Voltando lá para o longa, né? Para o Bob Cuspe. É o... É o primeiro longa stop motion que não é feito para o público infantil no Brasil ou não? É. É, porque esse é o segundo longa de stop motion. Tem o primeiro que foi o Minhocas, voltado para o público infantil e o Bob é o segundo. animação para adulto vem crescendo, mas ainda tem uma demanda... Acho que esse preconceito a gente não tem mais, né? Acho que isso a gente já venceu. Mas eu fico imaginando a sua dificuldade, que assim, não só é talvez o primeiro stop motion para o público adulto no Brasil, mas tem uma outra questão que assim, o Angeli é... Cara, para mim é... É Deus, né? Ele, Laerte, né? Agora, para mim, para você, para um monte de gente da nossa geração, mas eu imagino que muita gente não conheça. Então é outro desafio, não? É, inclusive quando você pensa internacionalmente, né? Eu tinha muito uma questão assim, será que o filme vai funcionar fora do Brasil? Porque a gente quer fazer um filme para ser visto também, né? O filme tem que circular. E... Eu ficava preocupado de tentar contextualizar o filme de uma maneira que você não precise ter um feedback, né? Um background ali de todo esse mundo do Angeli para falar, puta, que legal, o Bob Cuspe eu lia quando era criança ali, quando era adolescente. Então o filme, ele trabalha numa... Ele tem uma proposta que eu acho que quem conhece vai ter camadas ali que ele vai enxergar e falar e ter esse reconhecimento, mas ele também busca criar uma situação em que no final das contas é um autor em crise com a obra dele, com o universo, com o trabalho dele, com a vida dele, com o que ele fez da vida dele, que de certa maneira encaixa com qualquer artista ou inclusive com a gente mesmo, né? A gente se pergunta às vezes, né? Será que eu estou no caminho certo? E às vezes tem que mudar, né? Eu acho que você foi muito feliz, cara, porque eu vejo essas três camadas assim. É um puta curta se a gente só olhar a animação, a historinha lá do Bob Cuspe e tudo. Eu acho que tem essa outra camada do artista em crise e pra quem ama o Angelícia tem essa outra camada, entendeu? Acho que isso você mandou bem. Tá no Angelícia, tá na música, né? A gente traz Titã, sabe assim? Então tem uma coisa ali. Não, cara, é. É muito legal. Inocentes, né? Agora, você teve pré-indicação pro Oscar. Cara, é coisa pra caralho, né? Foi surreal, né, cara? Pra algo brasileiro? Pô, foi surreal. Foi surreal, porque eu ficava assim, caralho, o que esse personagem Bob Cuspe, um punk verde com cena de nu frontal. Como é que eu vou apresentar esse filme lá, sabe assim? E, cara, mas conta, porque, assim, tem uma... Tem que tomar cuidado com... As palavras têm peso hoje, mas imagina você tem um marketing pesado nisso. Tem, e grana, né? Então, conta um pouco. Como é que foi isso? Ó, foi uma... A história foi ganhando uma proporção que jamais imaginaria, assim, de falar, pô, tem chance de estar lá... Não, não, porque eu... Só pra me explicar, eu acho que é merecido, mas, cara, a gente sabe que não... Eu concordo, exatamente. Que não é talento, né? Exatamente. A gente tá falando da indústria de Hollywood, né? É isso, né? Eu acho que, assim, o peso é na indústria. É, é, exatamente. Mas o que aconteceu foi o seguinte, foi assim, o filme ganhou um prêmio em Anessi, que é o grande festival de animação. Na sequência, ele ganhou o festival de Ottawa. O festival de Ottawa é outro dos grandes. São os dois, Ottawa e Anessi, que concorrem e disputam. O Ottawa foi a primeira vez que um filme da América Latina ganha o festival. E isso trouxe um olhar que os caras começam a ficar curiosos pra saber que filme é esse. Aí começou a ter vários convites. A gente recebe um e-mail pra fazer a inscrição no Oscar, né? Tem um press select lá, eles falam, olha, vocês estão convidados por esse trajeto a fazer a inscrição. Mas pra você colocar no streaming do Oscar, você paga 12 mil dólares. Começa por aí. Se você for pensar, não é nada. Só que pra gente... Primeiro dizer assim, já vezes seis, né? Exatamente. E aí a hora que você bota isso no contexto de arte no Brasil? Exatamente. Como é que eu arrumo dinheiro pensando nisso? Só que eu mesmo... Numa inscrição. É. E olha que maluco. Aí passa um tempo e a gente fala, não, não, não vamos nem pensar nisso. Aí eles mandam de novo e falam assim, não, a gente está abrindo e oferecendo pra vocês colocarem. Ah, que legal. Não vai ter custo. Vocês vão ter custo se o filme entrar nessa pré-seleção de ter que lançar, porque tem que lançar nos Estados Unidos pelo menos uma semana. O filme tem que entrar em cartaz, isso pra qualquer filme, tem que entrar em cartaz com um ingresso vendido. Não, e aí não é só uma regra técnica, né? Os caras têm que ver o filme. Tem que ver o filme, você tem que pôr ele na praça, né? Basicamente é isso. Aí a gente vai lá, né? Pandemia, você está meio ali, ah, põe. Aí chega um dia, chega o e-mail da academia, né? Assim, é engraçado pensar isso, vai chegar o e-mail da academia e falar, ah, o filme está pré-selecionado, agora você tem que cumprir essas outras regras, né? Aí bateu um pânico que a gente falou, como é que a gente vai pôr o filme em cartaz? Porque você não põe num dia pro outro com o distribuidor, até porque lá está todo mundo fazendo isso, né? Hollywood é, né? Uma coisa, Los Angeles, uma coisa maluca. E aí a gente fala, ah, vai ter que ter dinheiro, porque você tem que pagar uma sala, de certa forma aí. Você paga uma sala pra pôr o filme em cartaz. Quanto custa isso? Ah, uns 15 mil dólares uma semana. Isso o quê? É uma semana pra botar numa sala de cinema? Uma ou você pode aumentar. Eu acho que a gente colocou em três. Três por uma semana. Com três horários, sendo ainda que é exigido que um seja o horário nobre, assim, a partir das sete da noite. Só que a gente não tinha essa grana, né? A gente não tinha, só que bateu isso e bateu um desespero, assim. Eu falei, e agora? Porque agora você ainda queima o filme, porque se você não completa, você fica marcado lá como desclassificado, sabe? Não cumpriu os requisitos. Não chama mais essa galera. Aí eu tava conversando, foi muito louco, eu tava conversando com... Aí a história vai ganhando, é isso, né? Você não pensa muito, mas vai acontecendo. Eu mando um e-mail pra Carol. A mulher do Angelique. Mulher do Angelique, esposa do Angelique, que cuida da obra dele, né? A produtora. a Carol surta, né? Vê que ela não sabia, pirou. Falou assim, caralho, tem que mandar. É uma puta notícia, cara. E aí, olha como a vida é louca, né? Assim, ela tava conversando com uma pessoa que ela nem era muita amiga, mas que eu acho que a pessoa tava comprando uns desenhos do Angelique. Ela conta pra mulher, pra essa pessoa, da história, a mulher que é, né? Super ligada no universo de cultura em São Paulo. fala assim, pô, quanto vai custar mais ou menos, sabe assim? Aí ela falou, ah, sei lá, tanto aí, uns mil dólares. A pessoa falou assim, puta, cara, a gente tá com uma grana aqui de um trabalho que a empresa depositou, a gente acha que tem que investir nesse país que cada vez estão olhando menos pra cultura e se a gente não fizer alguma coisa, a coisa não anda, sabe? Porque é fácil falar, mas é difícil realmente você tomar uma atitude. Até porque eu sei que eles não são, não é que é um milionário que investiu. Não, não é sempre muito sofrido. foi isso assim. Aí pôs uma primeira grana. Quem que são? Você pode falar ou não? Posso. A galera, a Cris e o, eles são da Flash People e o Manu, né? Eles têm uma empresa de moda. Legal, cara. Parabéns, gente. Obrigado. Muito boa ação, muito... É, não, foda. Foi assim, caiu do céu, assim, sabe? Muito legal. E é isso, né? Essa postura que é difícil você encontrar, que me lembrou, inclusive, é muito louco, mas me lembrou uma história que eu estava um dia conversando com o Toninho Mendes. O Toninho Mendes é o cara que criou a Editora Circo, que lançou, acho que criou A Checa Clética com Banana, Piratas do GT, toda essa turma. O Toninho me conta que ele estava querendo fazer uma revista ou um selo, isso nos anos 80. E ele começou a chorar, inclusive, assim, que ele falou que estava, mas não tinha grana e um dia o Chico Caruso já pegou um trampo, o Chico ou o Paulo, vou lembrar, tinha pego um trabalho no Globo, chegou com a grana nos dois primeiros meses e pôs na mão dele e falou, cara, faz a revista, sabe? Que são essas ações, né, cara? Que às vezes é o que faz a diferença, foi muito foda, eu lembro que ele contava, chorava, é realmente muito marcante, muito legal. Você, Mandíbula, tem perguntas aí? Eu tenho uma pergunta, eu não sei se é uma pergunta besta da minha parte, mas antes de, você falou que vocês ganharam primeiro dois prêmios em festivais de fora, antes de chegar na pré-seleção do Oscar, em que momento ou já na hora, enquanto vocês estão fazendo o filme, o filme já está sendo traduzido, está sendo dublado em outras línguas ou ele vai legendado? Eu queria saber essa parte para a distribuição internacional. Ele vai legendado. Teria a possibilidade de traduzir, né? Inclusive, foi muito legal, então, só para continuar a história do Oscar, que isso possibilitou a gente descolar, arrumar um distribuidor americano para lançar o filme lá. Ele entrou no barco quando viu que o filme estava ali, claro que ele tinha interesse, um distribuidor pequeno, independente. Ele tem que correr atrás de coisas boas que não estão... Exatamente. Ele olhou e falou assim, cara, vamos nessa, eu tenho um pouco de grana aqui e ele continua, o filme está circulando nos Estados Unidos e Canadá que ele fica lançando no circuito independente americano. E ele me propôs isso, ele falou assim, pô, vamos dublar o filme? Que aqui tem muito mais circulação dublar. Eu falei, pô, você chama o Edward Norton e a gente faz. Aí ele falou, então vamos seguir da legenda. É complicado. Você chegou a ler circo ou não? Não entendi. Você chegou a ler circo, esses quadrinhos do Angeli, da Laércia, essas coisas que você... Eu conheço porque eu gosto muito de quadrinho, mas não pegou muito na minha geração, eu acho. É, já não era... Quem conhece mais, eu acho que é mais nerd de quadrinho mesmo. É, porque a Chiclete com Banana, a editora circo, foi anos 80, depois uma grande reedição nos anos 90. Mas eles venderam muito, cara. Eles vendiam 200 mil exemplares por mês, cara. E é muito isso, cara. É muito. É muito isso. Ainda mais naquela época, né? Então, mas posso falar, pra hoje seria muito. É, hoje eu acho que é incrível. Entendeu? É muito assustador o sucesso que era. Não por acaso, mas como a geração, né? Fui formador de uma geração. Eu olho muito pra Chiclete, pra essas revistas, como a nossa base de cultura pop, né? Diferente. Não tinha internet, não tinha todo esse universo. E na Chiclete com Banana, que não era só uma revista de quadrinho, porque ali, sei lá, eu lembro de... de ler sobre beatnik, sabe? Foi ali que eu fui atrás de um livro, sabe? Sobre beatnik, assim. De ouvir música, de ler sobre músicas, né? E depois caçar, e lá na galeria do rock comprar algum disco que saia uma... Eles faziam uma matériazinha, assim. Então, eu acho que foi fundamental pra formar mesmo, né? Essa... É. A gente era muito carente, né? De informação, assim, né? E não vinha nada de fora, né? Não vinha nada. Era muito caro, muito pouco acessível. E vale lembrar ainda que a gente tava saindo de uma ditadura, né? 82, né? Assim, então... Isso estoura ali em 85, 86. Quer dizer, era uma geração que tava tendo essa liberdade e os caras faziam uma revista com uma capa que custava lá, não lembro, 50 cruzeiros, mais barato que um baseado, sabe? Era contra a cultura, né? Quem coloca isso? Ô César, queria entender um pouco mais do processo criativo. Começando do princípio, você comentou que essa história do Angeli começou num papo com ele. Do Bob, é. Aí, beleza. Ah, puta, vou fazer. E aí, cara? Você contrata um roteirista, você já começa a desenhar um plot macro da história. Queria entender como é que funcionou esse processo. É. assim, eu sabia, eu não sabia muito bem qual seria a história exata do filme, mas quando ele me falou e eu fiquei pensando muito no filme, eu falei assim, ah, eu quero fazer uma coisa que não seja uma extensão do curta que eu fiz. O curta tá muito ali na rebordosa, na chiclete com banana, eu quero fazer uma coisa mais atual, do Angeli agora. O Angeli com 60 anos de idade. Então, eu falei, ah, vou trabalhar o Angeli em crise, lidando com esse passado dele, lidando principalmente com o Bob Cuspe, que é o alter ego dele ali, o primeiro grande personagem de sucesso. E eu proponho pra ele fazer uma série de entrevistas, quase como um bate-papo. Um bate-papo, como a gente tá aqui, assim. Eu, às vezes, levava uma pautinha, mas com o tempo a gente ficava conversando, sabe? Porque eu falava, ah, não vou fazer uma entrevista com o Angeli, que fala sempre, falou mil vezes sobre a morte da Rebordosa, pra ele dar a mesma resposta que eu já tenho em outros lugares, né? E foi tendo essa aproximação. A gente ficou, sei lá, quase uns dois, três anos, eu ia de vez em quando lá, a gente teve umas 30 horas de gravação, e ele ia me contando. Às vezes, eu entrava num bate-papo, ele contava do pai dele, sabe assim, coisa que não tá nada a ver ali, pensado. E esse material foi me ajudando a pensar num roteiro de que seria isso. olha, o Angeli tá em crise com a obra dele, vai se livrar da sua principal personagem, o Bob. Como é que ele vai se livrar? Ele tinha desenhado uma coisa de Alton John, o Angeli, numa tirinha, simplesinha, assim, não foi uma história muito desenvolvida, mas tinha. E aí a gente, aí virou essa história, o Angeli vai lidar com esse passado dele e vai ver que ele pode dar um passo pra frente, porque tem essa questão talvez do artista, de olhar e achar que precisa. O Angeli é um cara que não fica parado, ele não vai criar uma personagem como a Mafalda e publicar 50 anos da vida dele, assim, com todo o respeito, a Mafalda, né, mas... Tá ali, ó. É, então, não. Mas é isso, assim, ele mata a rebordosa no auge, sabe, assim, porque ele não queria carregar essa rebordosa até hoje, sabe, assim. e... Então, a proposta foi essa. Aí o roteiro, a gente começa a trabalhar, a roteirização acabou sendo feita, teve uma equipe, assim, envolvida, mas mais diretamente teve eu e o Leandro Maciel, que é roteirista, que tinha participado do curto e a gente ficava ali no vai e vem pensando o filme, já meio que pré-montando, né, assim, tem a montadora que foi a Eva Randolph, então ela estava no processo desde o início, desde antes do filme começar a ganhar corpo como filme, ela, a gente ia meio que elaborando uma estrutura e isso foi, é muito louco, mas isso foi até o final, assim, até o... que não é o mundo ideal, sabe, assim, para você ter uma ideia, nesse filme a gente jogou fora quase uns 20 minutos de animação produzida. Mas o que que eram esses 20 minutos? 20 minutos de algumas cenas que num determinado momento do filme parecia fazer sentido, só que depois você está trabalhando um negócio de 3, 4 anos, né, assim. Ô, Céssia, você tem que lançar isso também, cara. Fazer os extras, o DVD é com extras. Não, mas é sério, você tem que soltar isso, cara, porque... É legal, não, a gente tem cena, tem que construir o cenário e animou cenas que não tem nada no filme. Isso é outra coisa que eu ia perguntar para você, o cenário foi um gigantesco. Tem umas imagens aí de processo que tem, acho que tem uns cenários que tem uns cenários grandões aí. Porque para caber um boneco desse tem que ter um cenário muito grande. E eu vi em algumas imagens que você mandou para mim, obviamente você tem o primeiro RAF, alguns vocês chegam a fazer um 3D. É. Quer ver? Olha lá. Pode ir passando esse vídeo aí. É. Aí a parte do 3D, olha lá. Tem um RAF, o 3D. É, isso ainda é desenho. Isso é uma montagem, né? É, uma montagem. É só um cacete planeta, hein? É. É um rascunhão, pai. É. Você sabe que... Aí volta um RAF, um concept, assim que a gente chama. Concept art, né? É. E aí começa a construção. Esse já é o esgoto ali, a parte de fora, né? É. Ele começa assim, a gente usa o 3D no stop motion muito para simular a maquete que vai ser feita. Porque não adianta você fazer um storyboard desenhado. Aí você faz isso, vai tentar construir um cenário, e você não enquadra nada daquilo que você pensou. Então, o storyboard desenhado, a gente vai para uma etapa de fazer no 3D, volumétrico, simplesão mesmo, de trabalho. Mas a gente cria esses espaços para estudar enquadramento, para estudar desmontagem do cenário, porque senão o animador não entra, né? Um cenário grande, você tem que... O animador anima até uns meio metro para frente, um metro no máximo, sabe? Senão ele não alcança o boneco. Ou senão você vai ter que pagar um massagista para o cara todo dia. Exatamente. Insalubre, né? E teve, né? Teve várias situações que o animador tinha que estar Putz, mas olha isso aí, que legal, cara. Quantos metros tem isso aí? Ah, uns cinco, mais ou menos, de comprimento. Isso, ainda que tinha todo um cenário, que é aquilo que eu te falei. Depois entravam as montanhas, né? Que a gente fez separado, e fotografou, e montou na posse. Mas tinha cenário que tinha, mais ou menos, uns sete metros por quatro, sabe? Mas tem interessante que você falou, que aí você consegue cortar no 3D, e você consegue simular a câmera para ver se aquele corte não vai aparecer. E se o enquadramento está legal, se você tem que aumentar a profundidade, e depois disso você já sai com uma medida aproximada de cenário, sabe? Você fala, ah, esse cenário aqui vai ter um metro por dois, sabe? Você consegue ter isso para ter o enquadramento que você estava prevendo. E você tem que ter o chroma aqui também, né? Tem que ter um chroma. É um processo, né? Que é um estúdio grande, né? Para esses cenários. É, ele, na verdade, a gente está ali na Rua Augusta, que é uma sobreloja, mas tem um pé direito relativamente alto. E tinha, a gente trabalhava muito. Então, é outra coisa que você faz o cenário até em função do espaço que você tem, né? Não adianta pirar num cenário que não cabe ali no seu espaço. Isso é uma coisa que o gringo não pensa, cara. É. Não tem isso. Não tem, ele é para quê? Cara, não, não tem. Vou me limitar. Acho um espaço melhor, né? Agora, esses cenários, vai para o lixo depois ou não? Porque não dá para você guardar um negócio desse tamanho. A gente está guardando, cara. Mas algumas coisas... Assim, cenários grandes... Quero visitar. Não, e você não sabe mais. A gente vai fazer uma exposição. Tem que fazer, cara. Onde vai ser? Tem lugar já? Não está fechado ainda. Vou te... Vou te recomendar um... Unibes, cara. Instituto Cultural Unibes. Olha. Vou fazer a ponte com o cara lá que manda lá. Cara, gente boa para caralho. É. Putz. A gente ganhou... Teve uma verba que a gente recebeu para montar a exposição. Pouca, mas... Dá para a gente organizar, restaurar algumas coisas. E... E a gente acaba guardando, né? É difícil você desapegar, né? Não, para caralho. Olha o meu cenário aqui. Você me viu quando a gente... O que a gente faz em algumas partes, assim, quando é mais madeira, uma parede, que não tem muita modelagem, vai para reciclagem. A gente usa num outro cenário. Mas, assim, bonecos, objetos. Isso a gente tem... Eu tenho coisa do primeiro curta lá, aquele que eu te mostrei, na casa do meu pai. Está lá. Mas esses dias eu fui lá e falei, tem uma caixa aqui que é sua. Eu abri lá, tinha um pianinho, assim. Nossa, é do curta. Que é de noventa e... Não, de... É, noventa e oito, assim, sabe? Legal. Legal demais, cara. E aí, vamos lá. Aí vocês filmam... Aí contratam um roteirista para pegar esse plot e fazer o roteiro. É. Pelo que eu entendi, nesse filme foi uma bagunça que vocês gravaram até o último momento, muda a coisa e tudo. Aí, na hora de sentar para gravar, você filma os... A Laerte, você filma a Angeli para pegar movimento, mão, boca, essas coisas. O filme tinha uma proposta de ser uma animação realista. Isso eu tinha claro desde o começo. O que significa isso? Normalmente, você vê um filme de animação que ele é mais cartoon, né? O moleque vai andar e... Aí eu falei, não, quero fazer um filme que tem o pé na realidade. Está falando de um tema, a voz é a voz do Angeli, das entrevistas. A gente não gravou um texto com ele, não gravou um texto com a Laerte. Então, a gente vai fazer a animação nesse contexto. Então, quando eu conversava com a Angeli, a gente gravava um vídeo dele. Então, o acting dele ali, o jeito que ele está falando, como eu estou aqui, isso está, de certa maneira, no boneco. O animador tinha um guia para animar. Quando não tinha a parte ficcional, por exemplo, do Bob Cuspe, tinha o diretor de animação, que foi o Thomas Larson. ele tem também a veia de ator. Então, a grande parte ele fez, junto, inclusive, com o Samuel, que estava envolvido no filme, ia juntando a equipe que estava ali para fazer alguma ceninha. Então, a gente gravava esse material, às vezes com o celular mesmo, só para ser um guia para o animador. Mas aí você grava as vozes antes, então? O filme é gravado todo antes. A gente tem toda a voz para acertar o lip sync, que é esse sincronismo labial, para acertar o tempo da cena. Então, no geral, a gente tem. O filme, claro que tem umas ADRs, que a gente chama que é regravar, porque você criou uma frase nova que não estava na história. Aí a gente gravava uma voz guia e depois o ator dublava. Mas, inicialmente, o ator ali, dando o tom, atuando. Gravar com o Millian, cara, foi uma loucura. Eu imagino. Ele entrava o Bob Cuspe, não falava que ninguém cuspia no estúdio. Ele ficava, mas ele entrava no personagem. Entrava no personagem. Era uma... Mas é isso, né? Você tem que tentar buscar e trabalhar isso, que eu acho que dá. É o que dá, na verdade. Isso fica impresso, né? O tom do cara, sabe? A voz. Você falou da voz, da escolha dos personagens, mas não só isso, mas o jeito do cara encarar o personagem e lidar com isso, atuar, dar vida para ele ali, que não está só na animação, mas está no tom da voz, na postura dele, faz diferença, né? Inconsciente, mas a gente percebe. Quando está estranho, a gente sente que tem algo errado, mas não sabe explicar o que é, né? É muito... Agora, e gambiarra para fazer animação? Você mostrou, por exemplo, o negócio daqueles seus primeiros curtas lá do mar. É. Usa bastante gambiarra ou não? Usa. Fazer traquitaninha, usar arame, fichar o tempo todo. O animador ali, a equipe, sempre tem que ter uma veia para fazer, resolver problemas. Porque por mais que você consiga prever, assim, pensar tudo o que pode acontecer para dar errado, assim, na hora você vai ter que inventar e arrumar uma solução. Por exemplo, você está fazendo uma animação e você acha que o boneco vai encostar e alcançar o copo. Aí você percebe que ele não alcança ou que ele não pega e não consegue abraçar a mão dele e não abraça, sabe? Então tem coisas que você descobre, e na hora você tem que buscar soluções que funcionem na animação, assim, então é, que é uma parte das que eu mais gosto, assim, sabe? De ter desafios, assim, né? Eu acho que a animação e o Stop Mojo, por você lidar com o mundo físico, é você ter que achar soluções e fazer aquilo acontecer, assim, sabe? Eu acho que o barato é esse, né? Então, o César, tem um quadro aqui que eu falo dois nomes e a pessoa escolhe um e explica se quiser. rebordosa ou Bob Cuspe? Puta foda, hein? Essa é a graça da pergunta. Bob Cuspe. Quer explicar? Ah, eu acho que tem mais a ver com o meu mundo também, assim. Eu cresci adolescente, a minha adolescência foi na Zona Leste, cresci andando de skate, ouvindo e lendo, scratch com banana, todo esse mundo, fazia muito parte da minha realidade. Não tinha banheira. Não tinha banheira. Rebordosa veio um pouco depois, já na faculdade. Outro. Nightmare Before Christmas ou Wallace and Gromit? Nightmare. Quer explicar? Ah, eu acho que tem muito mais a ver. Apesar de admirar muito Wallace and Gromit. É, Nick Parker é foda. É foda, é. Eu tenho uma peça dele aqui. Olha só. Não, é demais, é demais. E foi também, foi uma grande influência. É muito legal, né? Mas eu falo Nightmare por conta do universo do Tim Burton, da criação, de como ele lida e como ele resolve as coisas no Stop Motion também, né? Tem uma, ele criou um universo, né? Assim, ele é uma referência que é impressionante. E, então, me agrada mais esse universo mais adulto também, né? Ele tem essa pegada de coisas esquisitas acontecendo, né? Não tão preocupado tecnicamente, não que seja ruim, é muito bom, mas eu acho que Wallace and Gromit tem o preciosismo de animar em massinha. Você sabe que do Nick Parker a coisa que eu mais gosto é aquele Critter Comforts do Curta, do Curta do Zoológico, que é uma série de entrevistas que eles fizeram. Começou com Curta, que ele ganhou o Oscar. Cara, aquilo é demais. É incrível. E o Leão da Montanha é brasileiro, cara. Puta, é genial, cara. É. É. É o sotaque dele. É, exatamente. É o Rickson Grace falando... I need space. I need space. Because in Brasil... É muito bom, cara. Love space. É muito bom. Eu lembro de ver também, pra você ver como é a coisa da modelagem, eu lembro de ver uma cena de make-off, assim, que você tem lá o... Eu acho que é o urso, que tá lindo, assim, a modelagem, e aí a câmera tá tirada uma foto das costas, que tá o bloco de massa, assim. A modelação que tá lá no quadro, cara. Parece o curso do pica-pau, Que tem aquela camada... É muito bom. Não, e aí a ideia é incrível, né? Depois virou uma série, né? De entrevistas. Sim. É muito bom. É, o Curta é genial, cara. Escuta, e outros artistas ou outros personagens que você tem vontade de trabalhar? Brasileiros? Laerte? Tanto faz. Ó, eu tô trabalhando agora, posso falar com um cara que eu admiro. Vamos lá. Bill Plimpton. Bill Plimpton, da cabeça que explode. Tô fazendo uma série com ele. Porra, cara, é bom demais. Bom demais. Ele já teve alguma coisa de stop motion? Não, mas a gente vai pôr agora. Ele fazia... O Mandíbula talvez lembra que ele fazia muita coisa de entrada da MTV, não fazia? MTV, muita vinheta. Sabe que tinha um carinha com o nariz mais avermelhado, a cabeça explodia? Lembra disso ou não? Lembro, lembro. Lembro vagamente, assim. Não, digitar Bill Plimpton TV vai ter muita coisa. Esse cara é muito legal. O Bill foi assim... Você tá trabalhando com ele, pode falar o que vai fazer? Posso, claro. Foi assim, eu conheci ele num evento, convidei ele pro Brasil pra fazer uma masterclass, tinha um dinheiro do Itaú Cultural pra fazer uma coisa de animação, eu falei, puta, trazer o Bill Plimpton. ele veio, a gente veio se conhecer um pouco. Caipirinha. Caipirinha vai, Caipirinha vem. O André Sadir do Canal Brasil assiste a palestra e chega pra mim e fala assim, cara, a gente tem que trazer esse cara pro canal, assim, o cara é foda, não sei o que, mas tem que ter Brasil. Aí, eu falei, me dá uma semana, pensei numa história assim, vou fazer o Bill Plimpton, o guard dog, que é o cachorro, é um cachorro louco que anda, que fica, pensa que o mundo vai comer o dono dele, assim, ele tá sempre surtando, e eu falei, eu vou trazer o Bill Plimpton pra fazer um tour como turista americano no Brasil e colocar o desenho dele, o olhar dele americano mesmo, que ele é bem americanão, com esse olhar de pontos turísticos da nossa sociedade. Então, a série é uma série do guard dog, que é o cachorro que se perde do seu dono, é embarcado no avião sem o dono e acaba parando no Brasil e vai, assim, a gente viajou com o Bill agora em maio, em abril, por Rio, São Paulo, Brasília, cataratas, levamos ele até no Paraguai, Salvador, sabe, aí ele foi fazendo os storyboards, o trabalho do Bill era fazer esse tour, né, conhecer, ter essa experiência aqui, e aí eu fui gravando também com ele, ainda mantei meu pezinho no documentário ali, mas a gente foi batendo papo e registrando isso, e aí ele voltou e fez os storyboards dos episódios, é uma série de 18 episódios de 3 minutos. E vai pra onde você volta ou vai pro... Canal Brasil. Legal. Começa no Canal Brasil. E, pô, e Bill também, assim, referência dele, né, o tipo de animação, só que a gente vai pôr um pouquinho de stop motion, vai ter 2D, claro que é o estilo. É o estilo dele. É, mas o stop motion tem que ter, né? Mais alguém que vem à cabeça ou não, que seria legal trabalhar de personagem ou de artista? Olha, de artista é isso, eu falei a Laerte, assim, que eu acho incrível o trabalho. Vai ter alguma coisa da Laerte ou não? Não, não tem nada conversado não, assim, mas eu admiro muito mesmo. Ela tá fazendo os gatinhos dela agora, impresso em 3D com um parceiro meu lá, pessoal da Meme Toys. Fez também o Pirata, né? Eu já vi o Pirata, eu acho que foi o Rafa Coutinho que fez uns. de cabeça não veio mais... Bem, tem uma turma massa, né, de trabalhar. Eu tô também com um projeto com a Fabiane Langona, que é a Chiquinha, quadrinista também, que também tem um trabalho, sabe, pé na porta, assim, eu acho o trabalho dela muito forte, assim, uma pegada feminina, o mundo dela ali. Ela publicava na Folha, grande fã do Angelia, a gente acabou ficando próximos e tá tentando pôr uma série pra andar. Meu mundo com quadrinho, é isso, né? Deu pra sentir. Escuta, e curso, cara? Porque a gente falou da Ardman, a Ardman tem uns cursos, né, dela. É. Você não pensa em lançar, ou não? Olha, é legal pensar num curso de formação. Eu penso às vezes, a gente chegou numa época até montar um projetinho, a gente ia fazer um curso lá dentro da produtora e já, porque eu acho que o mais legal é isso, né? A pessoa vai estudar e ter contato de estar num estúdio vendo como acontece. Eu acho do caralho, mas pra ter escala e pra ter longevidade, você vai ter que pensar no digital também, cara. É, é, mas no digital em que sentido? A animação ou... Tudo, tudo, assim, eu vou ser aluno fazer o curso 100% online. Entendi. É, pra acompanhar, né? Porque senão você não tem escala, não tem longevidade, entendeu? Porque acaba sendo muito custoso fazer, acaba... Você quer outro refrigerante ou você preferir água? eu vou tomar água. E... É, sei lá, cara, eu penso que, putz, deve ter muita coisa legal. Concordo. Não, tem. E a vantagem do digital é que você pode deixar gravado aquilo ali, né? Vender a... Agora, assim, tem uma demanda, tem demanda, tem interesse, tem muita coisa já de animação online, né? Pra pegar conteúdo, mas tem que ter uma estrutura, né? Pra você, porque, assim, em certos momentos, quando você tá mais tranquilo, você vem, essas coisas vêm na cabeça, até porque eu acho que é fundamental, a gente tá vivendo agora aqui no Brasil, eu acho que no mundo, uma carência de mão de obra, principalmente pra stop motion, mas 2D, toda animação, assim, o mercado mudou muito, né? As pessoas estão trabalhando à distância, o pessoal de 2D e 3D já trabalhava, mas eu acho que essa demanda aumentou muito. 3D não trabalhava. Não? Não. Mas agora tem um monte, né? Não, agora depois da pandemia, não, obviamente você tinha alguns casos, né? Mas antes da pandemia, era assim, era absolutamente raro pessoas que trabalhavam à distância, né? Obviamente que o cara de 3D, ele trabalha no computador, não importava onde ele estava, mas os caras estavam no escritório da firma. É. Acho que com a pandemia, a gente teve esse problema que você tá falando, que agora a gente concorre com o mundo inteiro. Em dólar. pagando em dólar. O que eu acho ótimo, cara. É. Desculpa. Não. Você sofre com isso. Eu concordo plenamente. Eu tive com o Gabriel Nóbrega aqui da Vetor, outro gênio também. Sim. E eu falei pra ele, puta, cara, ainda bem, cara, né? É muito complicado pra empresa, mas... É. Eu acho... É isso e a questão é como a gente compete no sentido de igualar orçamentos com uma realidade muito fora que a gente vive, né? Porque nosso orçamento é uma surpresa lá fora. Quando as pessoas perguntam o orçamento que foi o Bob perto do que se produz lá fora, sabe? Ninguém acredita que a gente conseguiu fazer. E tentando pagar as pessoas minimamente, né? Assim, não é que o orçamento era realmente apertado. Mas fomentar isso e formar novos animadores e quem quer fazer animação, eu acho que é importante pensar também que muitas vezes a pessoa fala, ah, isso aqui não é pra mim que eu não sei desenhar um boneco palito, sabe? A animação tem uma gama de atividades, né? Ou audiovisual, de maneira geral, mas você pode estar envolvido numa etapa ali que a sua habilidade está naquela parte, né? Assim, você pode, desde ser roteirista ou trabalhar com construção de cenários, construir bonecos, ou animar, ou produzir, né? Mas você tem ali um espaço pra criar profissões ali dentro dessa estrutura de produção que é ter uma gama muito grande, né? E falta mesmo, porque a gente, na verdade, a gente não tem escola, mas a gente anda pegando muita gente iniciante, né? Acaba pegando muito, muito... E formando essa galera. Formando essa galera, né? O pessoal tá ali, vai aprendendo, tem gente, né, que começou com uma assistente de animação, já tá animando, sabe? A coisa vai... Legal. Mostra umas imagens aí da koala. A koala, você tá há quantos anos na koala? A koala surgiu em 2000. 2000. E lá você faz publicidade também, faz... Porque tem uma coisa que eu queria mostrar aqui, que é uma coisa de doentia, que é um stop motion de post-it. Galeria Melissa. Quem que era o cliente aqui? Era a 3M? Era a Melissa. Era a Melissa mesmo? Era a Melissa. A conta era da... Esse foi um trabalho que eu fiz, porque eu conheço, talvez você conheça também, o Rodrigo Leão, da Casa Darwin. É uma agência pequena de publicidade. O Rodrigo é compositor também. E ele me convidava para uns projetos gigantes que ninguém resolvia, sabe? E aí eles fecharam uma parceria. Ele tinha a conta da Melissa na época, Grandene, né? E fecharam uma parceria com a post-it, que era revestir essa fachada da Galeria Melissa, que é ali na Oscar Freire. E a proposta era fazer uma animação com post-its, revisitando as fachadas que eles já tinham feito, sabe? Foi, sei lá, coisa de quase um milhão de post-its. O Mandíbula, você consegue se ver fazendo isso ou não? Alta, alta. Tinha 11 metros de altura. Ansioso do jeito que eu sou, cara. Eu ia tropeçar lá de cima, ia derrubar, ia sair tirando tudo da parede. Não, e foi uma coisa loucura isso. Foi lançado no YouTube, deu um milhão de views e... Agora, a 3M bancou isso ou não? Ou vocês tiveram que comprar esses post-its? Não, não, bancou. Era parceria. Porque, puta, para eles é genial isso. É, parceria. Tanto é que está lá a Melissa mais post-it. Agora, mostra, tem duas imagens em sequência de um elefantinho. Ó, essa e mais uma. Cara, isso é uma... É uma demência, cara. Mas a gente programava antes. A gente... O trabalho não era feito ali na hora só com post-it, sabe? Era tão louco que a gente tinha que colar o post-it com fita adesiva. Porque senão voava com... É, não, porque, puta, o post-it é maravilhoso para segurar no papel, agora para você botar em uma parede desse tamanho. É, a gente animou tudo no computador primeiro, assim, um planejamento, de que cor é cada... Trabalhava com essa paleta de post-it e planejava os frames. Para trocar um frame desses, eram umas 4 horas mais ou menos. E olha que a gente podia entrar lá depois que a loja fechava, sabe? Se era... Pegava de sexta, sábado à noite, sei lá, e ia até segunda de manhã, assim. Cara, que louco isso. É, isso... Eu era jovem na época, assim, tá? Tem que dizer, né? César, projetos futuros. Você falou de Laerte, você falou do Bill Plimpton. Mas qual que é o próximo? O próximo que eu vou assistir? Já tem, ó? Bill Plimpton é o que está andando agora. Legal, TV Brasil. Isso, o Canal Brasil. A gente está fazendo uma série chamada Gildo. Primeira série infantil que a gente vai fazer. Hum, que legal, cara. É uma adaptação de uma série de livros da Silvana Rando, que já tem... Ganhou jabuti com esse livro. É incrível, assim, o personagem, o universo dos personagens. É uma animação, uma série em 2D. E a gente colocou umas coisinhas de maquete e personagens, assim. Tem personagem recortado de papel, tem uma coisa física. Legal. Mas é uma série com baixo orçamento, essa vai sair em breve. Eu não sou o diretor, estou fazendo meio uma direção geral. O diretor é o Thomas Larson, que foi o diretor de animação no Bob. E a gente tem um outro longa chamado Um Pinguim Tupiniquim. Bom. Que é um stop motion, que vai ter um pouquinho de live, assim. Estou ali, ainda estou em crise com o projeto, assim. No sentido de descobrir a cara dele. É difícil, né? Essa crise é boa. Essa crise é boa. É difícil, assim. O Bob foi tomando um espaço na vida. A hora que você termina, dá uma ausência ali, um vazio. E está na hora de virar a chavinha, assim. Falei, pô, rodamos bastante, o filme vem circulando, né? E já deu um ano desde o lançamento. Mas agora eu estou entrando de cabeça nesse projeto, assim. É uma história super legal, assim. Que eu boto muita fé no filme, assim. É a história de um pinguim que está cansado do Polo Sul. Resolve sair meio mochilando pelo mundo. Acaba parando num sítio em São Paulo, assim. No interior de Minas. Não importa muito o lugar. Lá ele chega, tem uma artista plástica nesse sítio. E ele se apaixona por uma galinha d'Angola. E surge um peru que quer se matar para o Natal, sabe? Assim, um yoga, assim. É uma história maluca. A adaptação também de um livro da Índigo. E é um filme muito divertido, assim. Eu acho que a gente vai achar um caminho bom para ele. Muito bom. Cara, adorei o papo. Porra, agradeço muito. Agora nós vamos matar agora esse torresmo. Você experimentou com esse... Experimentei. Bom demais. Muito bom esse molho de goiaba, né? E vou querer mais caldinha aqui para mim. Cara, obrigado, Mandíbula. Obrigado aí pela ajuda também. Eu que agradeço, cara. Adorei. Prazer em falar. Nós vamos matar aqui. Agradeço a Accenture também pelo patrocínio. Bom demais. Espero que você volte também, cara. Agora nós vamos brincar com o bonequinho. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, gente.